3, 4 Depois me jura amor pela vida inteira Com seu sentimento de culpa Eu sou um turbilhão na sua cabeça Eu sou a droga que vicia de primeira Eu vou lhe consumir pela vida inteira E eu vou começar pelas suas veias De dentro pra fora Nas suas veias De dentro pra fora Nas suas veias De dentro pra fora Nas suas veias O veneno se espalha Você se deleita De dentro pra fora Nas suas veias O veneno se espalha Você se deleita E eu sou tudo que você mais ama e odeia E junto, separado, misturado Eu sei que é tudo confuso Mas no fundo, absurdo Só é fato se você quiser assim ver Você fez minha caveira Pelos becos e ruas Depois me jura amor pela vida inteira Com seu sentimento de culpa Eu sou um turbilhão na sua cabeça Eu sou a droga que vicia de primeira Eu vou lhe consumir pela vida inteira E eu vou começar pelas suas veias De dentro pra fora Nas suas veias De dentro pra fora Nas suas veias De dentro pra fora Nas suas veias O veneno se espalha Você se deleita E eu sou tudo que você mais ama e odeia Eu sou tudo que você mais ama e odeia Eu sou tudo que você mais ama e odeia Eu sou tudo que você mais ama e odeia Eu sou tudo que você mais ama e odeia Eu sou tudo que você mais ama e odeia Eu sou tudo que você mais ama e odeia Eu sou tudo que você mais ama e odeia Eu sou tudo que você mais ama e odeia Eu sou tudo que você mais ama e odeia Eu sou tudo que você mais ama e odeia Eu sou tudo que você mais ama e odeia Eu sou tudo que você mais ama e odeia Obrigado.